E aí, quem lembra? Bem no auge do skate no Brasil, a 411VM decide fazer uma edição só com brasileiros. A edição 64. Edição icônica, só com nomes de peso naquela época. Nomes como Bob, Adelmo Jr., Rodrigo Lima, Gerdau, Cesar Gordo, Alex Carolina, Cara de Sapo, TX, Og de Souza e vários outros. Tinha muita gente, só nome de peso mesmo. Eu assisti de novo essa edição pra fazer esse vídeo e despertou várias memórias que eu nem sabia que tinha mais. Essa parte do Rodrigo Lima me chamou atenção porque era um cara que eu admirava muito e em breve eu vou fazer um vídeo especial sobre ele. E outra coisa que chama atenção é a trilha sonora do vídeo, que é a cereja do bolo no vídeo. Todas as músicas combinam demais com as linhas. Quem viveu, viveu. Época de ouro do skate mundial. Todo mundo que participou desse vídeo merece o máximo respeito.